Olá gente de coração bom, que ama flores, quem ama flores tem alma leve Né meu gatão? Aqui quem faz presença sempre é o meu gatão Esse é o Smaugue, o gatão, e chamo ele de gatão porque ele é o patriarca dessa casa Ele que foi abandonado no meu portão, foi adotado pelo Apolo E é o mais carinhoso de todos, é o mais dengoso Ele vem onde eu estou, se eu saio, mudo de lugar e ele fica dormindo e ele não vê, ele chora Quando ele acorda e não me vê perto dele, ele chora, é um dengo meu gatão Smaugue Gente, que ama flores, que está comigo porque gosta de aprender mais Este é o canal Apolônia Grade Rosa do Deserto E o nosso objetivo aqui no Youtube é distribuir conhecimentos, falar sobre plantas e estimular a prática da plantaterapia Porque se você gosta de plantas, você não cuida das plantas, as plantas cuidam de você Tratamento maravilhoso para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, o que é? É plantaterapia, é você cultivar as plantas e deixar as plantas cultivarem você Eu sou prova viva de que é um benefício imenso Mas hoje eu quero falar de coisas preciosas, mas preciosas mesmo A joia da coroa de cada coleção, que são elas, as plantas variegatas E essa que nós estamos te mostrando agora, essa variegata que tem esse cáudix lindo, lindo, maravilhoso Que eu amo ela de paixão E que ela está sempre em um vaso pequeno Porque eu mantenho ela na forma de um bonsai Não deixo ela crescer demais Mesmo assim eu replantei ela e olha as estrias de crescimento no cáudix Eu replantei faz pouco tempo Ela habitava esse vaso aqui, por muito tempo Tanto que agora eu já arrumei outro habitante para esse vaso Que o último replantei, eu passei ela para um vaso um pouco maior E esse vaso um pouco maior permitiu um crescimento de cáudix Que ele está cheio de estria Bom, aqui uma planta porcelana Quando não é a flor que faz o destaque E sim o conjunto cáudix Mas principalmente o tom dourado, variegato, branco, pérola, amarelo das folhas Aí gente, olha só Planta variegata é mais sensível Ela queima do sol Você pode ver que estou com muitas plantas com queimadura solar Porque as variegatas são mais sensíveis Mas hoje nós vamos fazer um informativo sobre plantas variegatas Então vamos começar aqui Eu falei em um dos vídeos anteriores que Algumas plantas variegatas, a variegação chega no caule também Vocês estão vendo aqui, tem folha verde, tem folha bem amarela Agora ela está numa época que ela está saindo de dormência, voltando a crescer E ela tem o caule amarelo, não tem clorofila no caule Isso é um detalhe da variegação E aqui a variegação deixou transparecer, transparecer, aparecer, sobressair os tons dourados Vejam essa que interessante, é uma planta bem jovenzinha de semente A variegação aqui, ela tem o tom pérola predominante Olha, fantástico E a variegação se apresenta de forma Bem segmentada, que fica pintadinho Outra planta que nós temos aqui, essa, a variegação é muito interessante Que ela se apresenta na forma de lâminas sobrepostas Nessa folha, por exemplo, eu quero enfocar Que você vê um espaço em que só tem amarelo Todas as lâminas sobrepostas são variegadas O espaço seguinte, você vê que deve ter duas camadas de verde e uma de amarelo E depois duas camadas de amarelo e uma de verde Então aqui é em forma de lâminas sobrepostas a variegação Essa planta especificamente, ela é de flor vermelha tripla Mas eu enraizei um galho Eu fiz uma poda na matriz e eu enraizei um galho O galho enraizado manteve a variegação E ele floriu em flores vermelhas simples E agora saindo flor vermelha dobrada incompleta Mas ele é vermelha de três camadas Porque enraizou, porque está crescendo Ele está com a flor incompleta Essa outra tem outro padrão aqui Olha, também é pinta algada Essa aqui e essa aqui, elas se destacam Pela variegação da folha e pela flor Porque ter uma planta variegada com três camadas de pétalas vermelhas na flor É espetacular Por isso, essa daqui Eu corto os segmentos do caule e faço enxertia em planta comum Como essa, porque essa daqui A flor é de três camadas E é em tom púrpura Em tom vinho Puxado para o carmim Então, essa Ela é enxertada Por conta da variegação das folhas Que combinado com uma flor de três camadas Num tom inusitado Ela valoriza demais qualquer coleção Agora, essa daqui Sou apaixonada nela É a variegata folha rosa Porque na variegação Onde o pigmento verde A clorofila não transparece O que transparece É os pigmentos róseos da folha Fazendo com que fique Uma coisa deslumbrante E essa também É uma matriz de enxertia minha Tá aqui enxerto feito com ela Olha só, já vem o botão E a flor dela É muito impressionante É uma flor Em que Ela floresce Estou abrindo ela Estou desabrochando Ela floresce É rosa claro Olha Com as pinceladas Os riscos em rosa Mais vívido E conforme ela pega o sol Ela vai intensificando a coloração Fica magnífica Aqui eu tenho duas plantas De sementes São plantas de raiz própria Variegatas Essas daqui Elas vão ser cultivadas Como aquela ali Pelo conjunto Então ela acaba sendo A planta de porcelana Pelo conjunto De ter todas as folhas dela Variegatas Em cima de caldex próprio Uma coisa interessante É essa variegata aqui Que eu vou te mostrar agora A folha dela É variegata também Mais no estilo Lâmina sobre lâmina Camada sobre camada E essa A flor é branca Então nessa daqui Raramente a gente percebe A flor dela Porque a flor fica Desaparece Mas também é um estilo De variegação Que a planta pode desenvolver E aqui tem outras duas Que eu quero te mostrar Que assim Até o próprio cinegrafista Falou Mas por que Que essas plantas Estão aqui Porque é também Um padrão De variegação Em que a folha Não é manchada Mas toda a folha É num tom Verde-limão Tá Em que ela O padrão De variegação É uniforme Tanto essa Quanto essa daqui A folha Completamente Em um tom só Mas não é o tom Verde tradicional É um tom Verde-limão Em que também A variegação Ocorreu Mas de forma Tão padronizada Que mudou A aparência E outra Que eu chamo A atenção De vocês Que está sendo Bem difícil O cultivo É o adênio Dourado Esse daqui Provavelmente É um híbrido Com o arábico Por causa Da formação Das folhas E ele tem As folhas Todas em amarelo Dourado Ele não tem As folhas Em verde É um padrão De variegação Também E aí Eu estou sofrendo Para cultivar ela Porque é uma planta Bem mais sensível E se você Não cuidar Das suas variegadas É muito fácil Queimar As folhas Por causa Da ausência De clorofila São mais sensíveis Essa é uma Que eu queimei Totalmente Agora que ela Está conseguindo Se recuperar Então Elas Para sobreviverem Elas precisam De um ambiente Bem mais protegido Você quer uma planta Variegata Preste atenção Nas suas sementes Normalmente Essas plantas Aqui Elas foram Se transformar Em variegatas Depois De algum tempo Ela não nasceu Variegata Ela nasceu Ela nasceu Verde Ela nasceu No mesmo padrão Das outras A partir Do quinto par De folha Quando ela já tem Uma forma Bonitinha Aí que ela Começa A apresentar Folhas Com manchas Sem clorofila Ou seja Apresentar Apresentar Variegação Essas se desenvolvem Tá E algumas plantas Você vai Poda Sua planta E o broto Que surge Após a poda Aí É que um único galho Pode brotar Variegato E trazer Folhas Manchadas Acontece sim A variegação Que surge Após uma poda E também tem plantas Que elas Perdem a variegação Após a poda É um efeito transitório Já tive plantas Variegatas Bonitas E quando eu podei Ela brotou Não era mais Variegata Então Também a gente Pode perder Esse efeito Com a poda Mas são plantas Que elas Por si só Fazem Um diferencial Não precisam De flor Mas elas Também florescem E daí Elas completam O espetáculo Então Esse era O conhecimento De hoje Variegatas Os diversos Padrões E As maneiras Corretas De cuidar Podem sim Ser enxertadas Para perpetuar Esse detalhe Maravilhoso Tá Podem ser podadas Mas aí Aquele detalhe De após a poda Você perder Essa variegação E mais cuidado Com elas Mais proteção Ao sol Porque Ela queima Né meu gato Eu espero Que você tenha Um dia maravilhoso Que você Dá um joinha Nesse canal E não esqueça Quando você Deixa a sua Dúvida Quando você Faz uma Sugestão No vídeo Às vezes Ele pode Não ser Transformado Em matéria De vídeo No dia Seguinte Dois Três Dias Depois Mas a gente Vai manter O tema Até o momento Oportuno Para a gente Fazer um vídeo E tratar Então sempre É bem vinda A sua contribuição Sempre É valorizada A sua contribuição Cada vez Que você Deixa Um comentário A gente Está atento A ele Tá Não se Sinta Desprestigiado Se eu Não responder Para você No mesmo Dia Se o teu Comentário Não entrar Como tema Do vídeo Seguinte Mas a gente Está sempre Atento Aquela Informação Que você Busca Então Peço A você Vem aqui No meu Canal Dá um Joinha Nesse Vídeo É muito Importante Para mim Não Está inscrito Se inscreve É importante Para a gente Manter O nosso Canal Bem Cotado Para que Seja Indicado Pelo Youtube Para todos Que buscam Informação Útil E por Favor Siga Com a gente É tão Bom Ter você Aqui A nossa Razão De assistir É contribuir Com esse amor Pelas plantas A planta terapia Faz bem Sim Trata Da gente Muito bem Faz o nosso coração Ficar mais leve Planta terapia É As plantas Cuidando de nós Por isso Que a gente Cuida das plantas E Rosa do deserto Varegato São Preciosidades Que toda coleção Merece Uma Planta de porcelana